É isso aí, o cara que fez Mad Max também fez Happy Feet Olá fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes E hoje estamos aqui no segundo vídeo de retrospectiva de diretores aqui do canal O primeiro foi sobre o Sam Raimi pra culminar na estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura E hoje, já que nós teremos a estreia de Era Uma Vez Um Gênio na próxima semana Vamos falar sobre o grande George Miller, responsável pelos filmes de Mad Max, Happy Feet, Baby e muitas outras surpresas aí pelo caminho Mas antes, vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos Bom, o George Miller nasceu em 3 de março de 1945 em Queensland, na Austrália E ao contrário de vários diretores e cineastas que a gente vê por aí nas histórias de como eles se interessaram por cinema George Miller não foi um cara que desde que ele era criança sonhava em fazer filmes Ele foi pra faculdade de medicina, ele trabalhou como médico por muitos anos Mas a questão é que no último ano de faculdade, ele e o irmão dele fizeram um curta-metragem chamado St. Vincent's Review Filme Que garantiu pra eles um prêmio universitário e despertou aí aquele primeiro interesse pelo audiovisual Em 1971, o Miller participou de um workshop na Universidade de Melbourne Que é onde ele conheceu o Byron Kennedy, que se tornou um dos grandes amigos do George Miller E um dos principais parceiros dele, especialmente porque eles fundaram juntos a Kennedy Miller Productions Que cuidou dos três filmes do Mad Max até a morte bem trágica do Kennedy em 83, depois de um acidente de helicóptero Mas enfim, o primeiro trabalho do George Miller e do Byron Kennedy veio num curta-metragem chamado Violence in Cinema Part 1 Que era justamente pra analisar os efeitos da violência no cotidiano, na história do cinema É onde o George Miller traz muito do que ele viu, trabalhando como médico num pronto-socorro E também das várias histórias de acidentes de carro que ele viu durante a infância Esse curta-metragem começa a destacar o nome do George Miller e começa a pavimentar o caminho pra que ele e o Byron Kennedy cuidassem juntos Do primeiro filme longa-metragem do George Miller, que é o Mad Max de 1979 Pelo que o Miller fala, a ideia dele com esse filme era fazer um filme mudo com som Contando uma história muito violenta, muito distópica, movida por essas cenas de ação, perseguições de carro É um filme que basicamente mostra aí um policial no futuro que literalmente fica louco depois que a família dele é morta por uma gangue de motoqueiros E ele parte aí numa jornada de vingança É a base, é a semente do que viria a ser a franquia Mad Max E vale dizer, né, acho que isso sim é muito característico de cineastas nos primeiros filmes Que o Mad Max é um daqueles filmes que a gente chama de guerrilha Filme que não tem exatamente muito dinheiro por trás, não tem uma grande produtora apoiando, muito vem do bolso Muito trampo é pago na cerveja, na broderagem, pegando emprestado, filmando sem autorização Com isso, com 400 mil dólares australianos, saiu o primeiro Mad Max E estrelado por um até então desconhecido Mel Gibson, né Esse foi o primeiro grande papel protagonista dele Curiosidade é que o Mel Gibson ganhou o papel do Max Rokatensky justamente porque ele foi fazer o teste com o olho roxo Depois de uma briga de bar na noite passada Nada mais Max Rokatensky que isso O filme foi um sucesso gigantesco e todos esses anos de lá pra cá, depois que o filme foi comprado pela Warner Bros A arrecadação dele já tá na casa de 100 milhões de dólares O que é muita coisa comparado pelo valor de custo dele, que foi de 400 mil dólares australianos Não sou bom de matemática, mas alguém na conversão vai comentar aí, vai falar nos comentários sobre a inflação envolvida nesse projeto Isso leva o George Miller pra Hollywood, já tem aqueles contatos de grandes estúdios na Warner Bros E em 1981 ele faz o que muitos diretores novatos costumam fazer quando eles têm dinheiro na mão pela primeira vez Meio que refazer o primeiro filme O Sam Raimi fez um pouco disso com Evil Dead 2 Robert Rodrigues fez com A Balada do Pistoleiro E o George Miller pega essa grana e faz Mad Max 2, A Caçada Continua Que serve tanto como continuação como reboot no anterior E é um filme que é absurdamente melhor do que o primeiro em todos os aspectos É muito mais caprichado, muito mais ambicioso Tem uma história muito mais envolvente, com vilões muito legais também E o que eu gosto do Mad Max 2 é que ele já estabelece que essa franquia é sobre esse personagem do Max agindo como um guerreiro da estrada Ele é o cara que acaba se metendo no problema de outra pessoa, na história de outros personagens E ele é só um forasteiro que ajuda e no final da história ele segue o caminho dele Meio como o Homem Sem Nome do Clint Eastwood, né? O filme foi um sucesso ainda maior do que o primeiro, tanto de crítica quanto de bilheteria E já engatilha o George Miller pra fazer, em 1985, Mad Max, A Lenda Cúpula do Trovão Que segue mais uma vez o Mel Gibson numa aventura isolada Agora ajudando um grupo de rebeldes a enfrentar uma tirana vivida pela própria Tina Turner Eu sinceramente acho que esse filme é o mais fraquinho da franquia toda, sim Eu não sou muito fã da vibe dele, da história Mas uma coisa que o George Miller nunca decepciona são as cenas de ação E eu acho que o terceiro filme continua encontrando formas muito legais, muito criativas De fazer perseguições de carro, perseguições aéreas, de trem É um filme no mínimo divertido de se assistir E claro, ele voltaria pro universo de Mad Max, mas essa parte vem depois Vale mencionar que entre Mad Max 2 e 3, o Miller trabalhou com vários projetos pra TV Culminando aí na adaptação pros cinemas da série Além da Imaginação Onde ele dirigiu um dos segmentos, que é na verdade o remake de um dos episódios O Terror a 20 mil pés com William Shatner E como o George Miller já tinha estabelecido essa relação com o Warner Bros Em 1987 ele é contratado pra dirigir As Bruxas de Eastwick Que é uma comédia sombria muito legal Que traz essas bruxas vidas pela Susan Sarandon, a Michelle Pfeiffer e a Cher Infernizando a vida do Jack Nicholson, que é revelado como o próprio diabo É um filme muito engraçado, muito bem feito, divertido de ver Mas foi um verdadeiro inferno pro George Miller Por causa das intrigas dele com o estúdio, com alguns membros do elenco também Ele literalmente disse que se demitiu do filme várias vezes Mas que ele só voltava porque o Jack Nicholson apoiava muito ele Em 1992, exatamente há 30 anos atrás O George Miller pega o projeto mais fora da curva da carreira inteira dele Que é o Olho de Lorenzo É um filme que mexe muito com essa veia médica dele, afinal É sobre um casal que tá cuidando de uma criança que tem a doença genética do ALD E é sobre a criação do tratamento pra essa condição, que é o tal do Olho de Lorenzo É um drama bem forte, muito pesado, que não foi muito bem comercialmente Mas que foi um grande sucesso de crítica E garantiu ao George Miller a primeira indicação ao Oscar dele Na categoria de melhor roteiro original E por falar em Oscar, em 1995 o George Miller produz, mas não dirige Baby, o porquinho atrapalhado Claramente era um filme que o George Miller queria dirigir ele mesmo Ele passou muito tempo desenvolvendo a tecnologia de efeitos visuais Pra conseguir adaptar esse livro Mas ele passou a direção pro Chris Noonan O que gerou muitos conflitos entre os dois O Noonan afirma que o George Miller tentou tirar o nome dele dos créditos Enquanto o George Miller diz que isso é mentira Mas também atesta que o filme foi entregue numa bandeja pro Chris Noonan dirigir O filme foi um grande sucesso Foi indicado a sete Oscars Inclusive melhor filme, melhor direção Onde vocês estavam, com qual idade vocês tinham Quando vocês descobriram que Baby, o porquinho atrapalhado Foi indicado ao Oscar de melhor filme Pois é né E o Miller ficou tão obcecado, ficou tão nessa do Baby Que aí ele mesmo foi lá em 1998 e dirigiu Baby 2, o porquinho atrapalhado na cidade Mas é um filme que não teve o mesmo impacto do primeiro Não fez tanto dinheiro, não teve uma boa recepção crítica Não fui indicado ao Oscar de melhor filme Mas eu confesso que eu nunca assisti Baby 2 Se alguém assistiu, comente aí e deixe nos comentários o que vocês acham de Baby 2 E é curioso como o George Miller aparentemente fica muito encantado Com animais criados em computação gráfica Porque em 2006 ele dirige a animação Happy Feet, o pinguim pra Warner Bros Que é basicamente um filme bem fofo, bem simpático Sobre um pinguim que começa a prender de sapateado Aliás, vocês lembram dessa época dos anos 2000? Happy Feet, Marcha dos Pinguins Tinha pinguim pra todo lado né E hoje eu só quero saber da série do pinguim do Colin Farrell Enfim Inclusive é justamente o Happy Feet que garante ao George Miller O único Oscar que ele tem até agora Porque ele venceu na categoria de melhor animação Veja bem, o diretor de Mad Max tem um Oscar por Happy Feet O George Miller é uma das poucas pessoas que conseguiu roubar um Oscar da Pixar O universo é engraçado né E o Miller chegou a fazer uma continuação em 2011 com o Happy Feet 2 Mas eu queria agora falar um pouquinho Sobre o período dos projetos cancelados do George Miller Porque tem umas histórias interessantes aqui Lá em 1993, o George Miller tava comandando uma adaptação do livro Contato Do Carl Sagan pra Warner Bros. que depois ia acabar virando um filme do Robert Zemeckx no final da década de 90 Ele tava muito envolvido no roteiro, ele chegou a pesquisar por mais de um ano Ele é o cara que escalou a George Foster por esse papel Mas ele disse depois que o estúdio não tava muito preparado pra fazer o filme que ele queria fazer Que seria muito mais ambicioso, muito mais complexo Ele disse que nunca assistiu ao Contato do Robert Zemeckx Mas que o Interestelar do Christopher Nolan é muito próximo do tipo de filme que ele queria fazer E claro, em 2007 o George Miller é contratado pra fazer o primeiro filme da Liga da Justiça Com Justice League Mortal Que chegou a ter o elenco todo definido Figurinos, fotos de produção, cenários construídos Mas aconteceram vários problemas no caminho O primeiro deles é a greve dos roteiristas do WGA Que aconteceu entre 2007 e 2008 Que afetou, atrapalhou e atrasou vários projetos em Hollywood Tanto no cinema quanto na TV Segundo, era o fato de que a Warner Bros. tava no meio do desenvolvimento da trilogia do Batman do Nolan O Cavaleiro das Trevas tava pra ser lançado E eles não tinham certeza se eles queriam realmente ter o mesmo personagem em versões alternativas ao mesmo tempo Ah, ingenuidade E terceiro, teve uma intriga entre a Warner Bros. e o governo australiano Porque o George Miller tava querendo um incentivo fiscal pra poder rodar o filme na Austrália Mas o governo australiano acabou vetando porque eles queriam X% a mais de pessoas australianas na equipe Uma coisa que inclusive deixou o George Miller muito puto E disse que isso era uma grande oportunidade perdida pro governo australiano Tudo isso foi se amontoando, as filmagens foram sendo atrasadas E enfim, o Justice League Mortal acabou sendo cancelado E a Warner Bros. preferiu se concentrar no Batman do Nolan, no projeto do Lanterna Verde e também do Homem de Aço Ou seja, focado mais em heróis solo pra depois querer pensar naquela loucura de juntar todo mundo no universo do Zack Snyder Pois é, dois grandes projetos cancelados, dois filmes de Rap Fit depois E o George Miller finalmente, depois de anos de especulação Retorna pra suas origens com Mad Max, Estrada da Fúria O quarto filme da franquia Que colocou o George Miller no mapa de Hollywood Ele opta por trazer um novo elenco Colocando Tom Hardy no papel que era do Mel Gibson E literalmente atravessa o inferno numa produção que dura vários anos Ele literalmente começa em 2011 esse filme pra lançar em 2015 Condições climáticas que nunca davam certo Mudanças de locação Briga entre membros do elenco E ele sai de lá coroado com um dos melhores filmes de ação da história do cinema Eu acho que é bem unânime, né? Vocês gostam de Mad Max, Estrada da Fúria? Alguém não gosta de Mad Max, Estrada da Fúria? Deixa nos comentários aí É um filme que o George Miller definiu como uma perseguição de carro que dura o filme inteiro E o resultado, tenho que falar pra vocês É uma das coisas mais espetaculares que eu já vi numa tela de cinema Há cenas de ação, a fotografia, a montagem Tudo se junta naquele filme E é um resultado simplesmente inegável Eu acho que não tem como sair de Mad Max, Estrada da Fúria Com o cabelo em pé, suando, elétrico É um filme tão inegável que ele levou o George Miller de volta pro Oscar Garantindo aí 10 indicações Incluindo melhor filme, melhor direção Esse tipo de filme não é indicado ao Oscar de melhor filme, gente Vejam só E ele merecidamente ganhou 6 categorias Incluindo melhor montagem, figurino, direção de arte Mas ele merecia ter ganhado todas as 10, né? Alguém ainda lembra de Spotlight? E agora, 7 anos depois de Mad Max, Estrada da Fúria George Miller tá de volta aí com Era Uma Vez Um Gênio 3000 Years of Longing Com a Tilda Swinton e o Idris Elba Que chega nos cinemas na semana que vem, dia 1º de setembro Tô muito curioso, eu não entendi direito o tom do filme pelos trailers Mas é o George Miller, né? Então a gente vai lá dar uma chance Porque pelo menos, no mínimo, deve ser muito inventivo visualmente E vale dizer também que, felizmente, o George Miller já está Trabalhando, filmando Furiosa Que é o spin-off e prelúdio do Estrada da Fúria Centrado na personagem da Charlize Theron Agora vivida pela Anya Taylor-Joy Só que esse demora mais um pouquinho Porque ele vai sair nos cinemas em 2024 Bom, pessoal, essa foi a minha breve retrospectiva Sobre o cinema do George Miller É um dos caras mais interessantes Mais criativos de se analisar Deixe aí nos comentários o que vocês acharam Qual o seu filme preferido do George Miller Suas expectativas Pra Era Uma Vez Um Gênio Pra Furiosa E também, claro, deixe aí quais outros diretores Vocês gostariam de ver Tendo um vídeo inteiro aqui no canal Eu já adianto que tem um deles Que eu cogitei fazer um vídeo Mas eu optei por fazer todos os filmes de sua filmografia E vocês vão começar a ver essa série de vídeos A partir da semana que vem Certo, pessoal? Obrigado pela visita E até a próxima sessão